Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Hoje, gente, o vlog é de cuidados com cabelo. Vamos cuidar do cabelo um pouquinho? Eu vou mostrar os produtinhos que eu usei pra vocês, tá bom? Quem tá chegando aí, gente, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Solidade, vou ficar muito feliz até vocês aqui, viu? Então, gente, os produtinhos que eu usei no banho hoje, a gente fica assim mesmo, né? Mas que sai do banho, não tem jeito de ficar mais bonita, né? Foi esse aqui, ó. Foi esse seda que eu já mostrei em outros vídeos que eu amo. A minha máscara preferida, essa daqui, gente, olha, ela é ótima, o cabelo fica levinho. Hum, uma delícia, gente, Deus serve. Ela é detox spa, hidra detox, creme de tratamento spa, ultra hidratante, ultra leve. Realmente, gente, ultra hidratante, ultra leve. E esse champuzinho da seda, o pessoal já conhece, que eu sempre uso, né? Aí, gente, eu fiquei um pouco com a toalha no cabelo. Meu cabelo tava bem sujo. Eu dei o champuz duas vezes, gente, pra limpar bem. Só que antes de eu pintar o cabelo, gente, como a minha pele já tá bem limpinha, eu vou usar o meu protetor solar, esse aqui, ó. Eu dou 50. Eu vou sair daqui a pouco. Ele já é com pigmentação. A minha pele tá até sequinha, gente. Tá muito fria aqui. Aí eu distribuo assim, ó, gente. Quem me conhece já sabe como é que eu faço, né? Ele é bem seco, gente. Porque a minha pele é oleosa. Ele é bem seco. Agora, gente, eu gosto de passar esse olhinho aqui, depois... Olha, não, ele é um creminho zero volume. Ele é... Leite de silicone. Já tá até acabando, olha, gente. Esse aqui, ó. Aí eu gosto de passar no meu cabelo pra me ajudar. Bota o cabelo. Só passa aqui pra baixo, gente. Distribua bem. A telefone tá tocando ali, gente. Distribua bem no cabelo. O cabelo tá bem barassadinho, gente, olha. Aí eu tô penteando. Não tem jeito, né, gente? A gente mostra o cabelo penteado, gente, porque... Não sai do banheiro penteado. Não sai do banho penteado. Não tem jeito, né? Terminar de pentear e mostro pra vocês. Tá. Bom, gente, já tá bem que embaraçado o meu cabelo. Agora, antes dele secar, até depois também, mas vou passar agora. Eu gosto de usar esse óleo aqui da Avon. Ele já tá até acabando, gente. Ele é muito bom. Tratamento nutritivo pro cabelo. Gente, eu vou abrir, que é fracado, ó. Só na gotinha, não vai dar. Ixi. A gotinha ali, ó. Esquenta ele na mão. E aí, parto o cabelo. Já passei um batonzinho pra realçar o visual. Bom, gente, eu só uso secador à noite. Durante o dia, porque agora são duas e pouco, duas pra três horas. Eu deixo secar naturalmente, viu? Meu cabelo. Ele cresce muito rápido, meu cabelo. Olha, gente. Cortei ele tem pouco tempo. Cortei duas ou três vezes esse ano. Prontinho, gente. Minha escovinha. Repassando os produtinhos que eu usei. É o serve pra lavar os cabelos. Usei duas vezes. Minha máscara amada. Usei e deixei agir uns cinco minutinhos no banho. Depois, fiquei um tempo com a toalha na cabeça, tirando o excesso de água. Usei o meu leite de silicone. Baratinho, gente. Essas farmacinhas. Qualquer lugarzinho que tem perfumário, eu tenho. E finalizei com o meu olhinho da Avon. Protetor solar. E um batonzinho. Quem gostou do Cuidados pro Cabelo, gente, comenta aí embaixo. Vou ficar muito feliz com os comentários de vocês. E vem fazer parte da minha família do Solidade. Vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo. Meus inscritos, aquele beijo. Bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos. E o beijo especial hoje, gente, é um beijo com a querida portuguesa, a Sissi. Sissi tá de neném. Beijo, Sissi. Deus abençoe grandemente a sua vida. Ah, vou dar pra outra portuguesa também um beijão. Elvira, Lopes. Elvira. Um beijo, minha linda. Essas duas portuguesas maravilhosas. Tá aqui, ó. No coração, vocês duas. E o Sissi, um beijo. Elvira, um beijo. E bora lá continuar, gente, correndo atrás dos sonhos. E o Sissi. Obrigado.